A dúvida que eu recebi no vídeo de hoje é muito simples e fácil de responder. Porém, eu quero aproveitar essa oportunidade para abordar sobre esse assunto que é muito importante e que eu acho de suma importância que você também saiba. Então, eu recomendo fortemente que você fique aqui comigo até o final desse vídeo. E, como sempre, eu vou direto para o assunto. Bom, a dúvida que eu recebi foi a seguinte. Todo desvio da coluna pode ser considerado escoliose? E a resposta é muito simples. Não. Nem todo desvio da coluna vai ser considerado escoliose. Para a gente considerar escoliose, um desvio precisa ter dois requisitos. O primeiro deles é que o desvio lateral da coluna, ou os desvios laterais da coluna, precisam ter pelo menos 10 graus de ângulo de cobre. Além desse desvio lateral com mínimo de 10 graus de ângulo de cobre, eu preciso ter também associado rotações vertebrais. Desvios com menos de 10 graus de ângulo de cobre, ou que não possuam rotação vertebral, não são considerados escoliose. Dito isso, agora eu vou partir para aquela parte que eu falei que eu acho que é importante que você saiba. Que é um passo a passo do que você deve fazer quando você desconfia de uma escoliose. Seja em você, seja no seu filho. Então, o que você vai fazer? Você se observou ou observou alguém da sua família e percebeu alguns sinais clássicos da escoliose, tais como o ombro mais alto do que o outro, a coluna desviando para um dos lados, o quadril um lado mais alto do que o outro, enfim. E aí você busca um profissional. Chegando no consultório desse profissional, ao contrário do que muita gente pensa, ele não deve solicitar logo de imediato uma radiografia para confirmar ou descartar a hipótese de escoliose. Pelo menos em pequenos desvios, desvios sutis, onde você olha para a pessoa e você não consegue identificar uma grande assimetria. Nesses casos, o profissional, primeiramente, deve avaliar clinicamente o paciente. E dentro dessa avaliação clínica, ele vai realizar alguns testes, dentre eles o teste de Adams, que é o famoso teste de flexão anterior de tronco, onde o profissional vai buscar uma assimetria entre os lados do tronco. E ele também vai utilizar uma ferramenta como essa aqui, que é o escoliômetro. E o escoliômetro, ele é uma ferramenta muito útil e indispensável para o profissional que trabalha com a escoliose. Isso porque o escoliômetro, ele vai mensurar em graus o ângulo de rotação do tronco. Quando eu utilizo o escoliômetro e eu encontro um ângulo de rotação igual ou superior a 5 graus, aí sim eu solicito uma radiografia para confirmar ou descartar a hipótese de escoliose. E aí você deve estar pensando, tá bom, Rodrigo, mas por que não solicitar logo de imediato uma radiografia? E aqui eu vou te dar dois bons motivos para poder fazer uma avaliação clínica antes de solicitar a radiografia. Primeiro deles, o custo. Se você pode não gastar mais dinheiro com um exame que talvez não seja necessário, por que você vai gastar esse dinheiro? Em muitos casos, não é necessário solicitar a radiografia, basta o exame clínico. Segundo caso e mais importante, quando você é exposto à radiação, você aumenta as chances de você desenvolver câncer. É isso mesmo. A radiação do exame radiográfico é câncerígena. Então, você não deve ser exposto à radiografia sem a necessidade. Quando você é diagnosticado com um desvio da coluna inferior a 10 graus, o que você deve fazer? E aqui eu tenho duas situações. Primeiramente, quando você é adulto, com menos de 10 graus, você não tem nenhum risco de progressão desse desvio. Exceto se você já for adulto, na terceira idade, tiver processos degenerativos, aí existe uma pequena possibilidade desse desvio progredir. Mas não seria uma progressão devido ao desvio em si, mas mais relacionado com os processos degenerativos. E também tem o cenário onde a pessoa que está ali naquela consulta é uma criança, é um adolescente. E aí nós devemos partir para a observação. E como que vai ser feita essa observação? Primeiramente, o profissional, ele muito provavelmente vai pedir para que essa consulta seja remarcada para daqui a seis meses. Seis meses após aquela consulta inicial, deve haver uma nova consulta para poder realizar novamente os testes clínicos e ver se houve uma progressão ou não daquele desvio. E não é só isso. O profissional também deve orientar, no caso, os pais, para que os pais façam uma avaliação mensal com essa criança, com esse adolescente. E como que deve ser feita essa avaliação mensal? Primeiramente, mensuração de estatura. É importante que o pai, que ele ache um local da casa, meça mensalmente a estatura do filho, a estatura da criança, do adolescente, para poder ver quanto essa criança está crescendo mensalmente. Pois nós sabemos que junto com o crescimento estatoral, existem também as progressões dos desvios posturais. Então, eu vou medir mensalmente. Se houver um crescimento estatoral abrupto, opa, eu vou informar o profissional e vamos adiantar essa consulta que seria para daqui a seis meses. Outra forma que eu acho muito válida para poder fazer essa observação em domicílio. Observar a pessoa de frente, de costas, em perfil direito, perfil esquerdo e realizando o teste de flexão anterior de tronco. E junto com essa observação, eu devo arquivar isso fotograficamente. Ou seja, eu vou fazer fotografias mensais nessas posições. E essas fotografias devem seguir um padrão. Eu preciso preferencialmente manter a pessoa no mesmo local, fazer a fotografia sempre utilizando o mesmo local, a mesma distância entre a câmera e o paciente, a mesma altura que a câmera foi colocada na primeira foto, ela deve também ser colocada para as demais fotografias. Isso por quê? Porque eu preciso manter esse padrão para não me dar falso positivo ou falso negativo.